Olá, muito boa tarde pra você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar e é com muita alegria que eu estou de volta. Essa que é a minha casa, esse que também é como se fosse um filho, que é o Consulta ao Doutor. Muito obrigada por todas as mensagens que eu recebi durante todo esse tempo em que eu estive ausente aqui das telas, ausente da televisão. Mas com muito carinho recebi todas as mensagens, todo apoio, muitas perguntas. Fui muito bem representada aqui pelo meu amigo Zeca. Zeca, muito obrigada. Foi muito bom saber que o programa ficou em boas mãos e agora eu retorno aí ao comando do Consulta ao Doutor, que leva até você sempre informação de qualidade. Esse é o nosso grande objetivo, essa é a nossa grande missão aqui no Consulta. Trazer profissionais de excelência que possam esclarecer as nossas dúvidas acerca dos temas que a gente propõe. Consulta ao Doutor fala basicamente sobre saúde e alguns temas jurídicos também. No dia de hoje a gente fala sobre alimentação em meio à pandemia. Muita coisa mudou. Nós ainda estamos em pandemia, né? A quarentena continua, quem puder fique em casa. E esse hábito alimentar mudou nesse período em que a gente esteve aí e está mais em casa. Hoje as pessoas saem para trabalhar, mas na verdade aquele passeio mais social, né? Ele acabou, pelo menos ele deveria ter acabado. E isso favorece demais uma boa alimentação. Hoje, para esclarecer as nossas dúvidas aí acerca desse tema, e a gente convidou a nutricionista, a doutora Renata Gil, disse Rê, obrigada por ter vindo. Eu estou muito feliz de ter você aqui nesse dia, que é o meu dia de retorno à consulta. Muito obrigada, viu? Ade, eu que agradeço. Estou me sentindo lisonjeada, super emocionada de ouvir o seu relato, né? Assim, pude acompanhar a chegada do seu filho lindo. Que seja um retorno de muito sucesso, como sempre. Estou me sentindo muito honrada mesmo de estar começando esse programa com você. Obrigada. Obrigada. Estou com o coração bem tranquilo, assim. Estou bem em paz nesse retorno. Com certeza. Me sentindo muito bem. Obrigada, viu, Rê? A alimentação mudou, né? E aí quem está em casa vai poder participar e dar o seu relato. A sua alimentação também mudou? Depois que a pandemia começou? Como é que você sentiu isso aí na sua casa? Você saía bastante? Sua família ia almoçar e jantar fora várias vezes? O próprio home office mudou esse hábito, né? Então, o almoço era sempre fora de casa. Aí hoje, quem tem a oportunidade de trabalhar em casa, não tem mais isso. Então, a dispensa teve que ser organizada, né? Então, você precisou ir ao mercado, fazer feira, hortifruti com mais frequência. Ao receber esses produtos em casa, através do delivery, que também cresceu demais. E é outro ponto que a gente tem aqui. Lá em casa, a gente pede bastante delivery de mercado, hortifruti, enfim. E até isso, né? Então, você não pode escolher, mas confiar no serviço que você escolheu também, né? Mudou? Você sentiu isso dos teus pacientes? Então, Dê, na verdade, assim, a gente teve um ponto alto, né? Da pandemia aí, que foi mais ou menos de abril até julho. E realmente, as pessoas ganharam muito peso, né? Porque foi um período de muita incerteza, de muita ansiedade, de aumento, né? De hormônios que são hormônios de estresse, tipo cortisol, adrenalina. E a única diversão que as pessoas tinham era justamente comer, né? Então, aquelas cenas que a gente via na televisão, da família se reunindo pra fazer bolo, pra fazer receita. Isso teve um preço muito alto pros pacientes. Muita gente engordou. Mas também muita gente aproveitou essa oportunidade pra entender que alimentação saudável é um dos grandes pilares da saúde, né? A gente viu aí nessa situação da Covid, que pessoas com comorbidades crônicas, com obesidade, diabetes, hipertensão, foram as pessoas que mais sofreram com agravos dessa doença. Então, depois, aí no segundo semestre, a gente já teve um retorno muito grande da procura dos pacientes. Uma coisa que foi muito legal também foi a possibilidade do atendimento online, né? Que o Conselho Regional liberou, o Conselho Federal de Nutrição liberou. Então, eu sempre gosto de dar o exemplo de uma paciente, provavelmente até ela tá assistindo a gente. Ela me procurou, ela não mora em São Paulo, ela me procurou em abril. E ela teve, assim, o resultado meteórico de melhora do diabetes, da qualidade de vida. Ela, assim, fez uma imersão profunda na estratégia. Então, ela realmente foi o retrato desse momento de pandemia, onde as pessoas tentaram buscar aí novas opções de alimentação. Mas ainda é um desafio, né? Tem muita gente que realmente caiu a ficha agora, que vai precisar baixar o peso e que acabou tendo que lidar com doenças metabólicas novas. Até porque, realmente, a alimentação acabou sendo uma das poucas fontes de lazer que as pessoas tinham. Então, agora, com a abertura gradual, as pessoas voltaram para as academias, mesmo do prédio. Então, aí, realmente, aquela gordurinha extra começou a incomodar um pouquinho mais. A gente viveu aí um festival de pães em casa, né? Sim. Você falou desse de cozinhar em casa e aí nem sempre era o pão mais saudável. Mas o fato de... eu vejo uma coisa bem positiva nesse retorno à cozinha. Então, nós vivemos um momento, assim, talvez décadas, em que era feio. Ah, mas você cozinha? Você tem tempo de cozinhar? Ah, então parecia que você estava com o tempo sobrando. Estava desocupada. Se você fizesse a comida da sua família, você estava com o tempo sobrando, né? E não é bem verdade. O cuidado com a saúde, ele está na cozinha, né? E começa no mercado. Exatamente. Fazer o mercado, poder escolher. A gente ainda não está muito confortável de fazer isso, mas existe a possibilidade também dos serviços que entregam. Mas eu vi com bastante alegria esse retorno à cozinha. Então, peraí, quem vai cozinhar hoje, né? Então, a princípio, tirou-se a possibilidade de só receber a comida, porque também o dinheiro não dá conta. E muita gente também teve um declínio de renda, as pessoas perderam seus empregos. Então, muitas vezes até elas precisaram ir para a cozinha para vender alimentos. Isso foi muito legal também. Foi muito legal também. Isso realmente reforçou a renda de muitas famílias. Então, esse retorno à cozinha, na verdade, eu refleti muito sobre isso, porque se você pensar nos últimos 5 a 10 anos, esses programas de gastronomia, competições de gastronomia, que tem tanto nos canais abertos quanto nos canais fechados, trouxeram interesse de volta à cozinha, né? Então, hoje, como você falou, antigamente, você cozinha, você tem tempo de sobra. Hoje, não. Você cozinha, você tem uma habilidade a mais. E quando você cozinha, você consegue colocar naquele alimento os ingredientes que você sabe que estão entrando. Então, você pode escolher o tipo de gordura que você usa, o tipo de óleo. Você pode diminuir o açúcar. Você tem, realmente, uma habilidade muito maior de escolher os ingredientes. E isso, principalmente na linha que eu trabalho, na low carb, né? É um diferencial, assim, incrível. Tanto que a gente fez até o nosso livro. Em julho, a gente lançou o livro. Em plena pandemia, né? Sim, plena pandemia. Porque foi uma necessidade que as pessoas pediram. Ah, mas como que eu vou preparar isso? Então, fez diferença, sim. E você estava com uma crescente nos seus cursos também, né? Sim, nos presenciais, né? Porque é legal também você ver a coisa rolar. Bom na massa. A gente teve que se adaptar de outro jeito. Muitas lives aconteceram também em torno da proposta low carb. Sim. Então, você tinha, você mesmo fez várias lives com a doutora Cris, que é a endócrino, que trabalha na linha low carb. Porque não é simplesmente, eu vou fazer uma live sobre low carb. Low carb, você precisa ter um profissional que é adepto, que enxerga aquilo. Porque ciência, estudo, tem tudo. Tem, tem. Mas a gente tem várias linhas, tem profissionais que não trabalham com a linha low carb. Isso. É, na verdade, assim, a gente teve oportunidade de fazer as lives com profissionais, como a doutora Cristina e tantos outros, né? Profissionais da área de psicologia, de saúde mental, personal, né? Foi muito amplo, assim, ginecologista, psiquiatra. A gente fez uma gama grande, mas uma coisa que chamou muito a atenção dos nossos pacientes, dos nossos seguidores, foi justamente lives com pessoas que fizeram a estratégia, né? Pessoas que transformaram realmente a vida, que mudaram de corpo, que ganharam massa muscular, tudo nesse período da quarentena. Então, também foi muito legal essa parte testemunhal, né? De muita gente. Teve paciente que virou influencer digital, paciente minha, que hoje tem perfil, que já é seguido por várias pessoas. Então, também foi muito legal esse movimento aí de estímulo, né? Porque a pessoa fala, poxa, olha, o antes e depois, nós como nutricionistas, o nosso conselho, ele não permite ficar postando o antes e depois de paciente. Mas se a pessoa postar, né? A gente pode compartilhar. Então, foi muito legal isso também, ver que as pessoas realmente desabrocharam e passaram a encarar a comida de verdade, né? Aprender outras técnicas com esses ingredientes. Então, foi muito legal também. Teve muita coisa boa. Retomar um ponto que você falou, eu não consegui comentar. das teleconsultas, então, do seu atendimento com o nutricionista, por a distância, né? Então, pelo computador. Claro que o presencial, ele nunca perde seu valor e a importância, mas, às vezes, é o paciente que ele não ia até você com pandemia, sem pandemia, estando, ele não ia. Não, e até, por exemplo, né? Eu venho muito aqui, sempre tem muita, né? Tem muita repercussão, tal, porque vai pro Brasil inteiro. E, às vezes, as pessoas falavam, ah, você atende? Não, eu não posso atender online. Agora pode, né? Então, assim, eu atendi pessoas do Canadá, da Irlanda, de Portugal. Que bom. Pessoas que moram nos Estados Unidos. Então, assim, foi muito legal porque a pessoa te segue na rede social e ela quer fazer a consulta, né? Então, valeu. Muito bom. Bom, deixa eu aproveitar e a Iracema, do estado da Bahia, ligou pra cá, mandou um beijo pra mim. Obrigada, Iracema. Tá muito feliz com o meu retorno. Também tô feliz em voltar. Ela é telespectadora do programa há anos e adora, ama cada vez mais. Deus abençoe. Obrigada, Iracema. Deus te abençoe. Tô muito feliz com esse retorno. Lá nas minhas redes sociais, você consegue acompanhar também minha rotina com o meu filhinho, que é assim... Coisa mais linda. Sou super suspeita, mas ele é uma graça, né? E ver o desenvolvimento da criança e ser responsável pela introdução alimentar de um ser humano é muito importante. É uma responsabilidade muito grande, né? O que a gente tá falando aqui, dessas mudanças e as pessoas que engordaram, né? Isso tudo começa na infância, né? E ter que refazer, reeducar, isso é difícil. Então, que a gente possa fazer lá atrás, né? Começar mesmo ali na introdução alimentar da criança, de um jeito que seja gentil, que seja saudável, né? Sem exageros, mas também sem oferecer aquilo que não tem necessidade de oferecer. Como açúcar, por exemplo, né? Até dois anos de idade, não é a gente que fala, né? É o Ministério da Saúde. Então, até dois anos, se puder evitar o açúcar, é ótimo. Depois o açúcar vai chegar. Ele vai chegar, ele tem que dar um jeitinho. Você que tá em casa, eu falei aqui das minhas redes sociais, né? Arroba Denise Luke lá no Instagram. Aliás, tem até rede social surgindo aí nova, mas minha identidade é sempre a mesma. É o meu nome, tá? Arroba Denise Luke. No Facebook também. Facebook.com barra Denise Luke. É assim que você me encontra. Obrigada aí, você que me segue, que acompanha. Você pode fazer a sua pergunta. Aliás, hoje eu coloquei um box de perguntas lá no meu Instagram também. Vai lá, eu compartilho sempre no Face também. Então, vai lá, escreve sua perguntinha que eu leio por aqui e a nossa convidada, claro, responde. Re, então vamos lá. Atendimento à distância, muito legal, mas como é que faz pra observar essa melhora, então, da alimentação? Você pede pra fazer um diário? Porque quando você vê o paciente, às vezes ele não percebeu tanta melhora, mas a gente passa dias sem ver a outra pessoa e ela repara, né? E tem antropometria, né, Dena? No presencial você tem a bioimpedância que a gente faz, então, assim, é uma avaliação bem formalizada. No online, assim, claro que a pessoa precisa ter pelo menos uma balança, mesmo que ela se pese numa farmácia, em algum lugar, mas ela pode tirar medidas. Então, por exemplo, no nosso curso online, né, que a gente tem aí as 21 aulas gravadas, a gente tem como tirar medidas do corpo, em que parte do braço você usa uma fita métrica. Então, assim, o online, ele tem uma outra maneira de você abordar a questão da composição corporal e tudo, mas, assim, eu posso afirmar que é a mesma coisa, não tem diferença. Eu tenho uma lousa no meu consultório, então a mesma explicação que eu dou, a gente manda os mesmos arquivos, então é muito tranquilo. E com as redes sociais a pessoa acaba tendo um acesso bem próximo a gente, né? Então, não tem... a única questão é que não dá pra fazer, né, essa avaliação de bioimpedância, mas você consegue avaliar a composição corporal, principalmente por um índice que é o mais importante, que é a circunferência abdominal, né? Então, a gente já falou isso aqui, pra mulher, em cima do umbigo tem que ser menor que 88, pra homem menor que 102 e tem outras formas também, né? Você avaliar a cintura em relação à altura. Então, assim, parâmetro antropométrico tem de monte, né? É importante, mas a gente vê quando o paciente melhorou, até pela maneira que ele fala, assim, de ter menos desconforto intestinal, ele tem... O funcionamento do intestino é melhor, o sono é melhor, então tem muitas formas, né, de avaliar. A foto também é um parâmetro bacana da pessoa registrar, né? Porque a foto não mente, né? Não tem como... Não tem como... Você compara uma foto ali, tem gente que faz antes e depois, com fotos que se foi tirada sem saber, sabe? Aquela espontânea, que não é bem o nosso melhor ângulo, mas é o que revela a nossa necessidade. Então, registrar fotos também, você acha bacana? Quando a pessoa fala, sabe, não tô percebendo, será que não tá muito pouco que eu perdi aqui na circunferência abdominal? Mulher, acho que é mais difícil de perder também, né? Sim, sim. É, eu acho que a foto, muitas vezes, quem se olha no espelho todo dia, acaba não vendo determinadas áreas do corpo. E a foto, ela mostra um contorno mais global, então vale a pena sim. Mas eu acho que, antes de tudo, é você saber que a mudança de peso, ela é uma consequência. O mais importante é você se sentir bem, né? Você sentir que você tá tendo mais pique pra atividade física. Hoje tem um monte de postagens, tem vídeo no YouTube, tem Instagram, que as pessoas dão aulas, né? De atividade física de várias modalidades. Então, eu acho que o importante é você ter aí o seu registro, tirar foto de prato também é muito importante. Tudo isso ajuda demais. Ah, a foto do prato ainda tá valendo? Muito demais. Porque, assim, na consulta online, por exemplo, como que eu vou saber se a pessoa tá cumprindo a meta proteica? Se ela não tiver uma balancinha de cozinha, quando ela mostra a foto, por exemplo, de quantos filés de frango ela comeu, ou, enfim, já dá uma ideia do montante, porque, por exemplo, a gordura que você come na estratégia low carb, muitas vezes ela atrapalha o resultado, porque, é lógico, você vai queimar a gordura da linguiça, mas você não vai queimar a sua. Então, às vezes, quando você vê aquele prato lotado de carnes gordurosas, você também tem como pontuar, né? O ideal, realmente, é que você capriche na proteína, não na gordura excessiva, né? Então, foto vale sim. Às vezes, a pessoa come uma folha de alface e tá reclamando que o intestino dela tá preguiçoso. Tá faltando fibra. Então, é super importante pra quem tá no online essa medida visual, né? Muito legal. A Maria, de Nova Iguaçu, fez uma pergunta muito legal, em Rio de Janeiro. Ela fala que é diabética, vai passar por uma cirurgia de catarata, porém, ela não consegue baixar a glicemia dela, então, o diabetes tá um pouco descontrolado e ela precisa desse controle pra fazer o procedimento. O que que ela pode fazer na alimentação que vá colaborar? Bom, low carb é super indicado pra diabetes. Nossa, tipo, em uma semana ela ficou com a glicemia normal, se ela fizer low carb, né? A gente fica até empolgada de escutar isso, porque, assim, a única limitação que ela teria pra fazer a low carb clássica, que é a de 50 gramas, né, de carbo dia, é se ela tomar insulina. Se ela tomar insulina, ela não pode fazer isso por conta própria, tá? Não dá, se ela tomar insulina, ela tem que passar por uma consulta. É porque vai ter que ajustar a dose da insulina. Exatamente, tem que ajustar a dose. Mas dá, sim. Se ela fizer low carb, assim, em uma semana ela consegue ficar em ordem pra fazer a cirurgia dela. Porque a glicemia cai em três dias, assim, então melhora demais, tá? Então, isso da insulina, isso é muito importante. Porque o que fala diabético, é... Ah, eu sou diabética, não diz nada sobre qual é a sua doença, né? Sim. Precisa saber se é... É porque é muito diferente. Se ela tomar, por exemplo, uma metformina, que é o glifágio, ela pode começar... Depois do programa, ela já pode começar a low carb, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai comer no máximo 50 gramas de carbo dia, então ela vai tirar todos os tubérculos, as frutas, a banana, o arroz, o feijão e vai focar em planta, bicho e ovo, salada, legumes e carne. Em três dias, a glicemia dela provavelmente vai ter melhorado 80%, que de repente é o suficiente. Agora, se ela estiver tomando insulina, não pode fazer isso em hipótese nenhuma. Porque vai cair demais e ela pode ter uma hipoglicemia, ela pode ter uma internação. E é muito sério. É bem sério, tá? Não dá pra brincar com isso. Vou me preparar pra dar um recado. Enquanto eu chego até lá, até recentemente a gente conversou um pouco sobre isso, mas agora eu queria que você falasse aqui no programa pro pessoal. Quando a gente fala de low carb, chama bastante atenção o fato da... Emagrece, na primeira semana você já perde aí, na balança já dá um resultado incrível. Isso anima, é legal. Então, mesmo quem tá super fora do peso, acaba tendo esse resultado. Quem não tá tão fora também tem essa primeira perda. Também tem. Quem tá mais perto do peso ideal é mais difícil de emagrecer, né? Isso a gente já sabe. Mas pra quem tem doença crônica, é aí que você pega esse paciente. Porque ele vê o resultado, né? Então a gente falou de diabetes aqui, diabetes é uma doença crônica. Aliás, cada vez mais comum o diabetes começando cada vez mais cedo. Diabetes é tipo 2, começando cada vez mais cedo, né? Pressão alta, colesterol elevado, enfim. Queria que você comentasse um pouquinho na low carb para o tratamento de doenças crônicas. Porque emagrecer é muito legal, perder peso. Você que tá 2, 3 quilos aí fora do seu peso. Low carb pode ser um estilo de vida maravilhoso pra você também. Mas o paciente que tem uma doença já ali de base, né? Ele vai ter um resultado que os médicos ficam de boca aberta, né? Ficam. Explica pra gente um pouquinho, Rê. Então, assim, até foi interessante você falar isso. Porque tem um médico que ele é proctologista que ele fala isso, né? Quando o paciente tem doença, ele manda pra mim. Ele tem até outros nutricionistas da área esportiva, tal, que ele manda. Mas, realmente, quem tem uma doença crônica, principalmente gordura no fígado, a pressão alta, o triglicérides elevado, deslipidemia no geral, diabetes, tem uma melhora muito grande. Por quê? Toda dieta low carb, ela é mediada pela redução dos níveis de insulina circulantes. Então, a insulina é um hormônio anabólico, é um hormônio que modula todo o nosso sistema metabólico. Então, pra quem tem doença, baixar a insulina no sistema é uma coisa realmente muito legal e vale a pena fazer essa tentativa. Tá dado esse recado. Vamos pro intervalo? No próximo bloco, assim que eu voltar, vou ler alguns recadinhos carinhosos que eu recebi aqui, nesse meu retorno ao consulta ao doutor. A gente se vê já, já. Nós estamos de volta. Hoje, o consulta ao doutor fala sobre alimentação em meio à pandemia. Muita coisa mudou, muitos engordaram durante a pandemia. Mas o fato da gente ficar mais recluso, né, mesmo aos finais de semana, o próprio home office também colaborou bastante pra alimentação em casa. Ainda que no começo, né, as pessoas tivessem ficado um pouco atrapalhadas com isso, muito fast food, muita entrega de produto pronto em casa, ultra processados. Depois a ficha caiu pra esse momento que a gente vive agora, de buscar mais saúde. Então, de repente, as famílias que se organizavam aí na atividade física, o período que a gente passou com as academias fechadas, né, mesmo agora com o retorno gradual e parcial, pouco a pouco as coisas vão reabrindo, né. O grupo de risco, quem tem uma história aí diferente, só a gente sabe aonde aperta o nosso calo, né. A pessoa decidiu, de repente, não fazer, buscar uma academia de prédio ou comprar os aparelhos pra ter dentro de sua própria casa, pra ficar mais seguro. Tudo isso é muito válido. O fato é que a ficha caiu pra esse momento, então, que a gente tá vivendo agora, de busca por mais qualidade de vida, de entender que doenças crônicas, né, e ter uma doença de base pode atrapalhar numa situação que a gente vive. As pessoas ficam mais propensas, né. A idade, a gente não consegue controlar, mas o restante a gente consegue sim, com alimentação adequada, né, busca de informação. Hoje a gente tem informação de graça, né, através das redes sociais, profissionais que nem sempre estavam aí à disposição o tempo todo, agora eles ficaram à disposição pra responder às dúvidas do público, né. Nós falamos aqui desse retorno à cozinha, muita gente que aproveitou incrementando a renda, fazendo comida pra fora, né, então vendendo as marmitas. Nós temos um processo que já vinha acontecendo, mas mais lentamente, agora veio mais como um vulcão, né, nós temos aqui na grade da RIT o programa Um Saboroso, comandado pela competente Isabel de Carvalho, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 10h e 15h da manhã. Então, uma maneira de você também aumentar a sua renda, né, muita gente que perdeu o emprego consegue agora, então, fazer a casa funcionar novamente, né, através da industrialização caseira, doces, salgados, marmitas e todas essas dicas são dadas lá também. E com a informação a gente consegue, muitas vezes, fazer trocas, né, você consegue trocar uma receita que de repente não era pra sua dieta com informação, agora você sabe. Peraí, a farinha de trigo eu não posso no meu estilo de vida, na minha dieta, mas eu consigo trocar. E ter essa informação faz toda a diferença, né, nossa convidada é a nutricionista Renata Gil, disse, ela também dá essas dicas e o seu paciente também tem essa informação e não é só a doutora Renata, não. Ah, os profissionais vêm trabalhando nesse sentido, porque qual que é a ideia das consultas, né, fazer com que a gente consiga caminhar com essas próprias pernas, né. É, eu costumo falar que a consulta de nutrição hoje, ela é muito mais uma curadoria nutricional, né, você realmente ver o que o paciente tem de necessidade e tentar conduzi-lo aí, apresentar vídeos pra ele assistir, enfim, né, pra que ele possa aprender e se jogar um pouquinho mais na cozinha, nesses ingredientes, né, e também, por que não, comprar de fornecedores que são, né, pessoas que já fazem, que já têm expertise, pra ele conhecer um pouquinho como fica, eu até trouxe algumas coisas aqui de uma fornecedora, tem até o selo da BLC, enfim, hoje a opção tem, né, eu acho que a gente precisa mudar o mindset, né, focar no que pode e tentar não dar tanta importância praquilo que não pode, né, pra você focar no resultado, focar em outras opções, hoje eu até postei no meu stories lá, uma lasanha que eu fiz, é, ontem que meu marido fez, quer dizer, pra família toda foi uma lasanha normal, pra mim foi com pupunha, todo mundo comeu e achou uma delícia, né, então é só você se organizar, né, previamente. E as pessoas costumam ter preconceito, então, é, você fala assim, a gente passou aí pelo fim do ano, um fim de ano diferente, né, mas a gente se prepara e espera que os próximos possam ser, né, com a nossa família, ao lado das pessoas que a gente mais ama, podendo reunir cada um, levar um pratinho, né, igual sempre foi, pelo menos na minha família, sempre foi assim, esse ano que foi diferente, foi à distância, né, com muito respeito aos demais, né, com muita consciência, mas a gente espera por finais melhores, finais de ano melhores, né, cada um levava, então, um prato, e várias vezes você deu essa dica aqui, olha, faz, mas não, não conta que é low carb. É, e que eu acho assim, né, a gente come com os olhos, todo mundo sabe disso, se você faz, por exemplo, um cheesecake, tem lá uma calda de frutas vermelhas, aquela massa perfeita, que você coloca na mesa, assim, a primeira ideia da pessoa vai ser experimentar, né, Agora, se você já fala, olha, tem o adoçante xilitol, a pessoa nunca ouviu falar disso, ela vai achar que, ai não, é horrível, é amargo e tal, então, dá pra essa pessoa a possibilidade de provar esse alimento sem nenhuma coisa pré-concebida, porque aí, muito provavelmente, ela vai achar gostoso, ontem mesmo, levei, né, no lugar onde eu estava, um pudim low carb, que eu tinha feito, porque não queria furar ontem de jeito nenhum, levei a sobremesa, todo mundo comeu, voltei com o potinho vazio, porque todo mundo gostou, então, eu acho assim, a gente come primeiro com aparência, então, se você tá, ai, olha, eu fiz, mas não sei se tá muito gostoso, não, você tem que falar, olha, gente, olha a sobremesa que eu trouxe, coloca lá e manda, né, manda ver, porque realmente as pessoas gostam. Isso é muito legal, né, trazer a sua família, pra o seu estilo de vida, né, a casa funciona melhor quando é desse jeito. Sim, mas não é impeditivo se as pessoas não fizerem, tá, Dê, eu acho que assim, nessa pandemia, uma das coisas que eu mais escutei como justificativa das pessoas é assim, ai, tá todo mundo em casa, tô tendo que cozinhar, fazer arroz, feijão, tá, mas você pode comer a carne, a salada e o legume que você fez pra todo mundo e não comer o arroz e feijão, né, eu acho que se a gente for esperar parceria pra fazer dieta... Ai, não faz. Não faz. Então, assim, vamos dar o exemplo, vamos mostrar com a nossa melhora de qualidade de vida, olha, eu tô fazendo isso, tá sendo legal, tá dando resultado, mas eu acho que o exemplo, ele arrebata, né, quando você, quando a pessoa que tá do seu lado, ela vê que você tá mais leve, que a roupa tá sobrando, né, que você tá descendo na academia do prédio pra treinar, tá mais feliz, tá mais feliz, né, tá com autoestima mais elevada, eu acho que aí a pessoa vai ficar curiosa e vai querer fazer. Agora, é, Rê, uma coisa que chama bastante atenção é que quem precisa perder peso, ok, rapidinho aparece e aí todo mundo fica animado, ai, o que você fez? Parece que aconteceu uma coisa muito instantânea e não é, tudo é um processo, né? Mas pra quem já tá no peso adequado, né, e segue o estilo de vida low carb, há uma diferença na disposição, às vezes até no bom humor, o que que acontece com o organismo que muda essa chavinha? Não, super ótima pergunta, porque o que que acontece? Quando você funciona no modo carboidrato, o que que acaba acontecendo? Você tem uma quantidade de açúcar no sangue que ela oscila o dia inteiro, então ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. E aí a pessoa tem aquele sono, imagina você tendo que assistir cinco reuniões online, ter que ajudar o filho que tá fazendo aula online, você comeu arroz, feijão, farofa, batata, banana, aí dá duas e meia da tarde, você tá caindo em cima do computador, você fica com a concentração ruim, você fica com um mau humor. Quando você segue o estilo de vida low carb, passado aquele período inicial, que a gente chama de gripe low carb e tal, e você começa a usar corpos cetônicos como fonte de energia, você para de ter esses picos e vales de glicemia, a principal coisa que você vai observar é uma redução do sono, melhora da concentração, melhora da capacidade de tomar decisões lúcidas, e de dar continuidade ao processo, por quê? O açúcar ele é extremamente viciante, o glúten é extremamente viciante, eles geram produção de dopamina desordenada no seu cérebro, quando você se livra disso, você tem realmente muito mais tranquilidade para fazer o seu dia a dia com uma rotina mais adequada, com atividade física, realmente a sua vantagem. E outras coisas, por exemplo, imagina você passar o dia inteiro no home office com a barriga distendida, com gases, com distensão abdominal, com o intestino preso, com refluxo, azia. Então, quando o paciente volta na consulta, ele traz essa bandeja de benefícios, às vezes ele nem reclamou de refluxo na primeira consulta, mas aí ele fala, olha Renata, eu nunca mais tive azia, eu nunca mais tive gases, então, poxa vida, você passava um dia super desconfortável, com sono, com azia e com gases, você passa o seu dia muito bem, animado, concentrado, só tem vantagem. Só que assim, você precisa entender que isso só acontece depois de uns 20 dias de dieta, o começo é muito difícil. Toda vez que eu venho aqui, eu faço questão de reforçar. Do terceiro ao sexto, o dia é crítico, então assim, você já está estressado com esse novo modelo aí de trabalho e estudo, do terceiro ao sexto dia, por isso que eu falo, não comece na segunda-feira, tenta começar mais perto do final de semana, se você precisar ficar deitado, você pode ficar... Dá aquela molezinha, né? Dá, com certeza dá. Dá aquela molezinha. gripe low carb é o nome que se dá, então, para esse período aí, que a pessoa fica um pouquinho mais prostrada por conta da dieta, mas isso é pela alimentação, é o organismo se refazendo, virando aquela chave que depois vai tudo para o seu devido lugar, né? A gente pode colocar alguma relação aí de low carb e covid-19 no sentido de perder peso, sai de um fator de risco, controla diabetes, você sai um pouquinho, porque o diabético, ele é sempre o fator de risco. Mas quando você está controlado, é um ponto para você, né? Isso. Até antes de eu responder isso, eu acho que é super importante a gente lembrar para o paciente que é importante tomar um polivitamínico com potássio, tá? Que eu sempre falo isso, quem vai fazer por conta, não esqueçam, tá? E essa relação entre o covid e a low carb, ela é muito íntima, por quê? Quando você está inflamado, você libera citocinas inflamatórias. Todo mundo que assistiu televisão, que viu o programa, ouviu falar disso. Quer dizer, o que mata no agravo da covid é o que eles chamam de tempestade de citocinas, né? Então, é como se o seu sistema imunológico, ele ficasse totalmente pirado aí e ele começasse a atacar o sistema que está funcionando. Então, quando você está menos inflamado e a dieta low carb, que ela é baseada na comida de verdade, ela desinflama o seu sistema, a sua chance de ter um agravo, ela é menor. Ninguém está falando que, ai, né, nossa, é uma cura da covid. De longe disso. Não tem garantia de nada, aliás, a gente não sabe tão pouco do vírus. A gente não sabe nada. Agora, o que a gente sabe é que, assim, se você está com o seu sistema inflamado, com essas citocinas, né, o funcionamento do sistema imunológico, ele fica extremamente prejudicado. Isso está muito documentado na literatura e também na causaística, que quem trata de covid, eu acho que agora que você está retornando, você vai receber muitos médicos, né, infectologista, pneumologista, então, assim, quem teve um desfecho ruim na covid era aquele diabético descompensado, era a pessoa que estava realmente com, por exemplo, o fígado inflamado, com esteatose, enfim, todo esse quadro inflamatório que acontece. Então, na verdade, é como se fosse a pessoa estar na beira de um precipício e o covid empurrou essa pessoa. Então, ela não tinha nada. Não, ela tinha quatro comorbidades, né, então é importante a gente saber que isso tem que ser um aprendizado para o resto da nossa vida, né, que doença de base tem que ser uma preocupação. Não é assim, ai, vou tomar remédio. Não, o remédio, ele é um adjuvante. A mudança de estilo de vida, atividade física, sono, são os pilares fundamentais. E gerenciamento do estresse, né. Ah, isso é tão fundamental, gerenciamento do estresse. Mas vamos lá, você falou, então, das histórias, né, que terminaram aí, que não foram tão bem com o covid, tendo as comorbidades. Uma coisa que chama bastante atenção, que é de prestar atenção mesmo, é para você que está em casa e é diabético, fazer o seu controle mais de pertinho, porque a pessoa fala, não, nunca tive problema com diabetes. Eu tenho a doença, mas olha, imagina, está sempre controlado. Aí você pergunta, mas controlado em quanto? Em que patamar? Ou a pessoa não sabe, ou ela controla muito acima do que? Ou ela só faz o jejum, né, Dê? Eu acho que, assim, um erro comum das pessoas que eu atendo pela primeira vez, é que elas não têm um resultado pós-refeição para apresentar. Por quê? Às vezes, o seu pâncreas, ele dá conta de um determinado bloco de açúcar. Então, quando você acorda, sei lá, a pessoa acorda com 105, vai, não está ótimo, mas não está horrível. Aí, depois que ela come arroz, feijão, farofa, banana e tal, duas horas depois, ela fica com 300, mas ela não sabe, tá? Então, esses picos de insulina e de glicose, que são ao longo do dia, eles são perigosos, né? Porque eles geram um ambiente inflamatório e eles geram complicações do diabetes. Então, quem passa no meu consultório pela primeira vez, primeira coisa, se ela for diabética ou pré-diabética, ela vai sair com, né, aquele mapinha para medir pré e pós-refeição. É muito importante, tá? Agora, incômodo é a ponta do dedo. Hoje, a gente já tem um aparelhinho que você escaneia, né, no braço. Tem, tem um monitor contínuo, né? Tá. É, tudo é válido. Quem não tem, porque é super caro também esse aparelho, né? Então, é caro, mas às vezes... Sei lá, de repente, se você pensar que você vai conseguir, daqui a dois meses, parar de comprar um remédio que custa 200 reais, você já pagou, tá? Porque, assim, aqueles remédios mais simples para diabetes, eles são da farmácia popular. Uma classe mais moderna, que associa alguns componentes, tem remédio de 200, tem remédio de 700, né, que são aquele, o Zempic, o Saxenda, enfim, né, aqueles remédios que são injeções na barriga. Então, se você fizer, né, a conta retroativa, você vai usar um monitor contínuo, você vai aprender o que sobe pra você e você pode abandonar alguns remédios. Ah, legal. Claro que pra isso você precisa do seu acompanhamento. Então, o diabético, ele é praticamente casado com o endócrino. Não, 100%. Assim, se não for um endócrino que tenha minimamente um pouco de contato com a estratégia, fica um pouco difícil de atender. Porque ele vai precisar fazer ajuste de dose e lembrando de que, assim, a estratégia low carb, na Associação Americana do Diabetes, ela entrou no informe, né, como uma das principais e mais interessantes estratégias, mas no Brasil não está no informe, tá? Então... Ainda. Ainda. Mas como a gente sempre segue, né, o caminho dos Estados Unidos, eu acredito que num prazo relativamente curto, a gente vai ter isso no nosso informe também. Então, se o médico, ele não gosta da estratégia, o nosso trabalho, ele tem uma limitação. Talvez eu tenha que passar uma low carb com 70 a 100 gramas de carbo. Dá pra fazer, mas às vezes não dá pra fazer cetogênica, abaixo de 30, enfim. Aí não é o paciente que escolhe, a gente vai precisar ver o que é seguro pra ele. Perfeito. Rosângela de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, ligou pra cá, desejou boas-vindas pro meu retorno à consulta, fez vários elogios aqui. Obrigada, Rosângela, Deus abençoe o carinho. Vamos lá. Tem pergunta, é isso? Tem ligação? Tem. A ligação é da Amanda, aqui de São Paulo, fala conosco agora. Oi, Amanda, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao consulta ao doutor, pra ver se eu consigo te escutar aqui no meu ponto. Obrigada por ter ligado, fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. Então, é assim, eu tive Covid, fiquei quatro meses internada, e... Ah, obrigada. Eu tive Covid, fiquei quatro meses internada no hospital, um mês só de UTI, né, e os outros três foram as complicações que deu. E aí, eu tô vendo o programa pela primeira vez, eu me interessei sobre alimentação low-carb. Só que depois que eu fui no hospital, eu vim muito inchada e eu perdi muita massa muscular. Eu queria saber se a alimentação low-carb iria me ajudar. Quantos anos você tem, Amanda? Oi? Quantos anos você tem? Eu tenho 58. Tá. Você quer saber se o estilo de vida low-carb pode te ajudar, visto que você passou por uma longa internação e perdeu bastante massa muscular, é isso, né? Isso, eu sou diabética e não em refeição. Eu tenho mesmo, né? Amanda, muito obrigada pela sua pergunta. Nossa convidada vai te ajudar. Estou feliz por falar com você e que bom que você tem uma história aí pra contar, né, por ter passado, se recuperado da Covid-19. O meu abraço pra você, viu? Obrigada pela pergunta, doutora. Ah, eu ia falar a mesma coisa, né? A gente fica muito feliz de escutar isso porque que ela possa se recuperar totalmente, né? E sim, com certeza, porque uma das maiores vantagens da estratégia low-carb é a meta proteica. Cumprir a sua meta proteica e como a principal fonte de energia que a low-carb utiliza é a gordura, ela tem, né, a literatura mostra e também no nosso consultório a gente vê que existe uma facilidade maior de preservar a massa muscular. Só que no perfil dela, como ela teve uma perda, a gente teria que trabalhar em suplementos, whey protein ou até outras classes de suplementos associado a um trabalho muscular. Então, de repente, se hoje ela talvez não consiga fazer uma musculação, seria importante que ela fizesse uma fisioterapia, um pilates, que pudesse favorecer, né, essa recuperação da massa magra. Mas, com certeza, é a melhor estratégia. Se ela é diabética e teve uma perda de massa muscular, a low-carb, ela poderia ajudar nesses dois objetivos. Mas, lembrando que, assim, a low-carb sem um esforço muscular, ela também, ela preserva o que tá. Não existe aumento, tá? Não existe aumento de massa muscular sem esforço de musculação. Então, ou pilates, exercício de força, né, o treino de força, treino resistido. Tá? Então, é importante. Se ela não tá 100% ainda pra fazer essa volta à atividade física, ou não consegue fazer isso ainda, começar pela alimentação, fazer a suplementação adequada, porque pelo menos ela preserva o que ela tem. Exatamente. Por exemplo, ela vai precisar tomar um whey protein, um whey isolado, então ela vai precisar ter um cuidado bem maior no cumprimento dessa meta proteica dela, pra que ela não deplete mais proteína do sistema. Porque, assim, numa dieta tradicional, tem perda de massa muscular. Não tem jeito, porque você faz um declínio calórico, o seu corpo, ele não sabe julgar o que ele vai usar. Se ele vai usar a proteína do músculo, ou se ele vai usar outros suprimentos. Na low-carb, a gordura do estoque, principalmente a visceral, é a que mais é utilizada como... Então, tem uma preservação da massa magra, sim. E a gordura visceral é a mais prejudicial, né? Exatamente. Então, um ponto super positivo pro estilo de vida low-carb e é que ela utiliza como fonte de energia essa gordura que prejudica mais. Exatamente. Então, até uma coisa que você tinha comentado antes, que às vezes a pessoa, ela não vê um resultado estético, mas, por exemplo, quando ela avalia no equipamento de bioimpedância a gordura visceral, sei lá, ela começou com 15 de visceral, depois de dois meses ela tá com 12. Então, ela queimou gordura do fígado, queimou gordura que tava nas artérias, que tava no coração, né? Então, ela conseguiu dar uma limpada no sistema. Então, isso é incrível, né? Assim, a estética, ela é secundária, a saúde, ela é prioritária. Então, você diminuir esse visceral aqui é muito importante. A gente também passou por um momento em que as pessoas ficaram tão em casa que não deram continuidade nos seus tratamentos de saúde, né? Demais! E eu acho que, por exemplo, até no caso de doenças consideradas de prevenção secundária, como as epidemias, né? A própria hipertensão, o diabetes, a pessoa ficou com medo de ir, mas aí ela ficou descompensada, né? Então, às vezes, passou daquele limiar de ficar realmente com uma descompensação. Então, quem puder ir retornando com todos os cuidados, né? A parte de ginecologia também, enfim, né? Assim, quem pode ir voltando aos consultórios ou fazer uma consulta online, que hoje muitos convênios disponibilizam, mas assim, fazer os seus exames, pede uma coleta domiciliar se você não tá saindo, mas não dá pra largar, não. Porque você pode ter até problemas, assim, na retina, aqueles problemas lá que são comuns ao diabetes descompensado, né? Também, falando do diabetes, não dá pra esperar comprometimento visual pra buscar essa ajuda, né? Ah, não tenho nada. O que é nada, né? Não, com certeza, porque, às vezes, muitas coisas são silenciosas, né? Então, muitas vezes, a pessoa consegue reparar quando ela vê que ela não tá mais enxergando, tal que, às vezes, né? Ou tá com sintomas, né? Muita sede, boca seca. Então, não é que tá calor, é que você realmente tá com a glicemia alterada. Então, às vezes, o primeiro passo é ir na farmácia e comprar um aparelhinho pra medir pré e pós-efeição, né? Urbano de Petrolina, Pernambuco, conta que tem o costume de se alimentar várias vezes ao dia, só que em menores quantidades. Ele te pergunta se isso é ruim, e aí faz um outro questionamento. Comer menos, em mais quantidades, é o mais recomendado? Então, nossa, essa pergunta é muito legal, porque, assim, se ele tivesse me feito essa pergunta cinco anos atrás, eu ia falar que ele tava coberto de razão. Hoje eu funciono diferente, né? Ele não falou do perfil metabólico dele, mas, assim, hoje nós acreditamos que um dos maiores problemas desse quadro, né, de obesidade, doenças associadas, foi justamente por esses lanchinhos intermediários. Então, assim, se você faz uma estratégia tradicional, não dá pra não comer de três em três horas. Vai passar mal, não dá certo. Então, dieta com controle calórico, você vai precisar de fracionamento. A linha que eu trabalho, ela permite janelas mais longas. Então, quando o paciente pergunta sobre jejum intermitente, por exemplo, a gente sempre orienta primeiro que ele tire os lanches intermediários, por exemplo, ceia, por exemplo, lanche da manhã. Então, por exemplo, a pessoa faz seis refeições no dia. Se ela conseguir fazer quatro e ter uma janela de jejum pelo menos de três horas, já ajuda. Tem gente que come a cada dez minutos, então a gente precisa avaliar individualmente, né? Virar esse olhar é muito difícil, porque a gente passou décadas falando que precisava comer a cada três horas pra acordar o organismo. Isso mesmo. Difícil mesmo, né? É difícil, assim, muita coisa que é até engraçado, porque assim, eu sempre também fui dessa turma do três em três horas, mas hoje eu entendo que assim, você também cumprir metas de macronutrientes em horários mais limitados, né? Ter uma janela de alimentação mais curta pode ser realmente uma vantagem enorme pra alguns grupos de pessoas, porque isso faz você ter menos compulsão. Então, enfim, por isso que é individual, né, D, assim, por exemplo, se ele é uma pessoa, se ele é magro, se ele não tem nenhuma doença crônica, se o lanchinho que ele faz é um lanchinho saudável, é uma castanha, é um iogurte, não tem problema nenhum. Agora, quem toma bolachinha com cafezinho o dia inteiro, aí sim é um problema. Então, eu acho que esse olhar, é difícil a gente dar uma resposta taxativa, né? Eu acho que faltou alguns elementos aí pra gente poder, né, dar uma resposta mais assertiva. Mas hoje eu já não sou tão adepta de lanchinhos assim, como já fui antes. É que naturalmente a low carb te traz um jejum intermitente, né? Exato. Não dá fome. Não dá fome. Porque você, na verdade, o que dá saciedade é comer uma quantidade de proteínas que é o seu teto da proteína. Numa dieta mista, com arroz, feijão, você vai comer aquele bifinho tamanho da palma da mão. Na low carb não é assim. Você vai comer três vezes essa quantidade, né? Você vai comer dois, três filés de frango, um filé grande, né? Um hambúrguer só com a carne, mas em vez de ter 90 gramas, ele vai ter 250 gramas. Então, isso dá uma saciedade que é muito diferente daquele pingadinho da dieta tradicional. Então, eu acho que cada caso exige um olhar mais personalizado, né? Isabel de Jequié, na Bahia, conta que o marido dela está há três meses na dieta low carb. Porém, 15 dias atrás ele passou por uma cirurgia e o índice glicêmico dele, eu acho que é a glicemia que ela quis dizer, aumentou muito antes do procedimento. Ela quer saber se é pelo estresse ou se é pela dieta. Não, se ele fez direitinho a low carb, não foi pela dieta, tá? O estresse aumenta sim, todo mundo sabe disso, né? E às vezes, sei lá, não sei se ele precisou tomar algum medicamento, alguma coisa no pré-cirurgia, então... Mas eu acredito que tenha sido o estresse, sim. E aí, nesse pós-cirúrgico que a gente fica pensando, né? Porque a pessoa estava na low carb, aí ela chega no hospital, eles servem suco de caixinha, dois tipos de pães, mamão com granola, aí a gente fica se retorcendo na cadeira, né? Porque não existe, na verdade, low carb hospitalar. A gente tem um hospital no Brasil só que tem nutricionista low carb. E esse cuidado no pós-cirúrgico, às vezes com a alimentação, que não seja low carb, tudo bem, mas que seja uma alimentação para o diabético. Exato, mas tem muito hospital que não pratica isso. Mesmo tendo nutricionista no hospital. É, mesmo tendo, é que assim, infelizmente os protocolos, eles não foram atualizados, né? Então a gente cansa de ver paciente que me manda a foto, sei lá, a pessoa foi fazer uma cirurgia, sei lá, de hérnia, ela me manda a foto da bandejinha lá com cinco tipos de carboidrato e suco de caixinha. É difícil, né? Eu acho que assim, é um caminho longo, assim, para a gente traçar ainda, né? Perfeito. Vamos para o intervalo? No próximo bloco a gente vai aprender um pouquinho como é que observa os rótulos dos alimentos. Será que os rótulos são todos iguais? Eles seguem hoje em dia um padrão? Ou ainda é muito fácil de confundir o consumidor? No próximo bloco. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o consultor doutor fala sobre os hábitos alimentares em meio à pandemia. Como o seu alimento pode ser o seu melhor remédio? Como uma boa alimentação pode funcionar como um tratamento para as doenças crônicas? Hoje quem tira as nossas dúvidas é a nutricionista, a doutora Renata Gil, de se explicar tudo para nós. Nesse bloco, algo muito importante vai ser falado, que é a rotulagem. Então a gente vai entender como aprender, nós vamos aprender a ler os rótulos, a ler as embalagens. E é algo realmente muito difícil, porque o produto às vezes é minúsculo. Então, gelatina ali, por exemplo, isso indifere marca, tá? O que a gente vai falar aqui, nada não é de uma marca específica. Você pode encontrar, às vezes, na sua cidade tem um produto que vai atender as suas necessidades e o alerta que a Renata vai dar aqui também do que a gente precisa enxergar. Mas fato é, um produto pequeno, por exemplo, como uma gelatina, cabe na palma da nossa mão. Então, nas costas do produto, você tem a informação, as informações nutricionais, minúsculo. Um pacote de bolacha, vou falar bolacha que não é algo que a gente deva consumir, mas de repente você fala, peraí, deixa eu ver quantas calorias ou quanto de carboidrato, que é o que é importante aqui para nós, tem nesse pacote de bolacha. Não dá para ler, porque às vezes o produto amassou ali na hora de embalar. Hoje a gente passa álcool em tudo, né? Eu, tudo que dá para lavar em casa, eu lavo. Chega o produto, eu não vou ao mercado, mas o produto chega do mercado e eu coloco tudo que dá para lavar, eu lavo. Você perde, às vezes. Passa álcool em gel? Perdeu. Passa o álcool 70? Perdeu a informação do produto. Validade? Certeza que sai. Então, algo que a gente deve observar também, né? Para não perder essa informação, que é tão importante. Mas aqui para nós, algumas informações são muito importantes. Quantidade de proteína, quantidade de carboidrato. Primeira coisa, a porção, tá, Dê? Uma coisa que, assim, por exemplo, a indústria, ela quer mostrar para o cliente, para o consumidor, que o produto é bom. Então, muitas vezes, por exemplo, numa garrafinha de iogurte, para parecer que tem menos caloria, que tem menos carboidrato, eles colocam numa letra minúscula a porção de 100 gramas. Só que a garrafinha tem 250 gramas. Raramente você vai abrir uma garrafinha dessa e tomar metade, tá? Então, a primeira coisa que você tem que ver é se a porção que você está consumindo é a porção que está listada, né, no topo lá da tabelinha. E outra coisa também é o que você falou, né? Então, por exemplo, uma coisa que as pessoas acham muito interessante é a questão do açúcar nos sucos. Ah, eu tomo suco de uva 100% integral. É 100% açúcar. E o mais engraçado, as pessoas ficam com raiva, né? Elas ficam bravas porque você meio que está falando mal do suco de uva integral, do suco de laranja integral, né? Então, tem marcas que elas têm realmente um apelo de que o produto é 100% natural, tá, gente? É 100% natural, só que é 100%... A fruta tem muito açúcar. Exatamente. Então, né? Então, suco de laranja, suco de uva, sucos de caixinha, produtos que muitas vezes têm de dois, três tipos de marca. Por exemplo, a própria gelatina, né? Tem gelatina que tem maltodextrina. Se você for diabético, pode dar uma alteração, né? Maltodextrina é açúcar. É açúcar, tá. É um carboidrato, é um outro nome pro carboidrato. Então, tudo isso vale a pena. E uma dica que a gente sempre costuma dar é assim, tira a foto no celular e aumenta lá, né? Vê se você consegue ampliar um pouquinho pra você ler. E a questão da lista de ingredientes, né? Porque assim, o primeiro ingrediente é o que tem mais. Então, se, por exemplo, o primeiro ingrediente é açúcar refinado, aí é difícil, né? Agora, às vezes, sei lá, tem uma lista com muitos ingredientes. Isso também é uma coisa pra pensar. Quanto menos ingredientes, mais natural o produto. Tanto que tem o iogurte, dois ingredientes. Leite e fermento lácteo. É que a alimentação é bem complexa, né? E hoje a gente tem tanta informação que a gente não pode se perder em que caminho, onde a gente quer chegar. Se o seu objetivo é ter uma alimentação mais saudável, mais natural, com certeza o suco da fruta é muito melhor do que o refrigerante. Claro. Agora, se você tem diabetes, ou você precisa emagrecer, ou você tá tratando de alguma outra doença, talvez não seja... Pra você não seja bom tomar esse suco da fruta. É, eu acho que assim, o ideal é comer o alimento do jeito que a natureza apresentou pra gente. A fruta mesmo é melhor que o suco. Então, de repente, você vai comer uma laranja, você vai ter lá 15 gramas de açúcar naquela laranja, e a fibra vai retardar a absorção, não vai entrar tudo de uma vez. Agora, se você tomar 200 ml de suco de laranja integral, você vai ter em torno de 30 gramas de açúcar livre. Então, ele vai entrar, né, assim, de uma forma muito solta e fazer uma elevação na sua glicemia. Então, lógico que, por exemplo, você não vai abrir mão do suco de laranja, ok, coloca dois dedinhos de suco, coloca, completa com água, com água com gás. Até ontem, outro dia, eu postei lá, fiz uma água com gás com rodela de laranja. Pronto. Então, aí você consegue ter o aroma da laranja, aquela lembrança. E aí, se você quiser, você come a laranja. Lembrando que laranja não faz parte da estratégia low carb restritiva, mas ela pode fazer parte de uma low carb mais flexível, né, mais individualizada. Agora, só pra saborizar aquela água, tudo bem, você colocar uma rodela da laranja. Ah, e premer umas gotas de laranja, não tem problema nenhum. O ruim é você... Eu sempre falo isso quando eu venho aqui, né, Dê? Assim, o ruim é você tomar suco de laranja achando que você tá fazendo um benefício pra sua saúde. Não. Né, assim, você trocar suco por refrigerante, você simplesmente tá trocando o tipo de açúcar e, lógico, o refrigerante é mais processado e tudo. A dieta, a moda da casa, não vai funcionar. Não vai funcionar. Não adianta, porque é muito fácil, né, a gente tem tanta informação hoje. Não seria maravilhoso você usar todo o seu conhecimento a seu favor pra selecionar aquilo que você quer seguir? Olha que maravilha, dava pra comer chocolate. É, é uma customização, né, assim. Customizar do jeito que a gente quiser não vai levar ninguém a atingir o objetivo. Que se fosse tão simples, a gente não tinha a quantidade de obesos que tem no mundo, né? Exatamente, até porque, assim, eu acho que as redes sociais, né, e essa quantidade de informações que a gente tem, ela colocou a gente numa bolha, né? Então, por exemplo, se você gosta de suco, você vai ler tudo a respeito falando de benefícios de suco. Tem um monte de coisa aí falando, ah, suco de laranja, tem vitamina C, tem um monte de benefícios, né? Então, a gente tem que realmente ter a mente mais aberta pra ter uma visão crítica, né? E não ficar realmente restrito àquilo que a gente gostaria que fosse a realidade. Muito legal. Então, por isso que buscar ajuda é sempre bom. Se o paciente chega, né, então, pro nutricionista que prescreve, então, a dieta low carb, que tá aberto, às vezes, o nutricionista que faz low carb é o que tá mais engajado nesse estilo de vida, né? Aí ele recebe o paciente e ele fala assim, mas olha, doutora, porque eu já li muita coisa a respeito, tá? Não posso começar, não vou conseguir começar com tanta restrição. Às vezes, é uma pessoa que é mais pesada, vai ter mais dificuldade de fazer, tem um trabalho que ela não pode sofrer tanto com aquela gripe low carb dos primeiros dias, né? Atenção plena, a pessoa precisa ter... Dá pra ir mais devagar, não tá? Aproveita pra responder enquanto eu caminho pra dar um recadinho, por favor. Dá pra ir mais devagar, sim, né? Até interessante que vai sair um vídeo no meu canal na quinta-feira sobre esse tema, né? Alternativas à low carb. Mas o mais importante é você tirar realmente o excedente, né? O carboidrato excedente. Então, por exemplo, tirar o açúcar do café, das bebidas, não usar dois, três tipos de carboidratos no mesmo prato, na mesma refeição, fazer um diário alimentar pra pelo menos você ter consciência de quanto carboidrato você tá comendo e aí você vai fazendo uma transição gradativa. Eu acho que o caminho é um pouco esse, tá? Tá dado esse recado. Eu vou voltar pro nosso bate-papo agora, perguntando pra nossa nutricionista, a doutora Renata Gil, disse, sobre essa primeira adequação aí da dieta. Tem alguém que diz assim, doutora, não consigo ficar sem o arroz. Eu não consigo ficar sem o meu pão de manhã. E aí, nem que um desses dois alimentos tá na estratégia low carb. Dá pra comprar um produto que seja favorável? Dá pra trocar o arroz simples pelo integral? Isso ajuda? Ou na low carb tá fora? Eu acho que assim, a primeira coisa é a gente aproveitar a oportunidade na consulta pra apresentar outras opções. Porque, por exemplo, quando eu falo da panqueca, dos pães low carb e tal, muita gente topa, né, experimentar. Agora, pra quem não topa, eu acho que vale sim a pena você tentar fazer uma transição, aumentando, por exemplo, você vai comer o pão de manhã, ótimo. Você vai comer uma fatia do pão que você quiser, ou meio pão francês. Mas você vai comer dois ovos, por exemplo, pra tentar chegar no teto da proteína. Você vai comer o arroz, mas primeiro você vai comer a carne, a salada e os legumes. Se você for fazer a reprise, você vai colocar o arroz e o feijão. Faz diferença, sim, você ter esse tipo de situação, tá? E aí, aos poucos, o organismo vai se adaptando e você fala, acho que eu não preciso agora mais do arroz e do feijão, né? É, eu acho que a grande diferença é a pessoa perceber que, assim, o arroz e o feijão, ele não precisa ser consumido o tempo todo, né? Ele pode ser consumido aí de outras formas. Como é que funciona aquela furada da dieta low carb? Então, assim, a furada da dieta low carb, você acaba perdendo três dias, tá? Você joga três dias na lata do lixo. Então, tem que tomar um cuidado aí, porque a dietinha low carb, ela tem isso de ruim, né? Você vai refazer aí o seu estoque de glicogênio e você vai ter uma dificuldade de refazer, retomar o seu emagrecimento. E as pessoas reclamam disso, né? Assim, que realmente, quando você volta pra low carb depois de um furo, às vezes você não volta com a mesma empolgação. Então, tem que pensar bem se você vai furar ou não, tá? A Jane, de Belo Horizonte, Minas Gerais, pergunta quais são os alimentos permitidos na low carb e quem é diabético se pode fazer essa dieta. São vários alimentos permitidos na low carb, né, doutora? Sim. É, na verdade, assim, se você pegar na hierarquia da low carb, você vai ter primeiro aí as carnes, os ovos, né? Então, em primeiro lugar, os legumes de baixo amido, os iogurtes, o leite a gente acaba não utilizando, né? Mas é negociável. Tem uma lista de frutas. E aí, tem aqueles alimentos que são bem tradicionais da low carb, né? O coco, o abacate, farinha de amêndoas, piscílio. Tem uma lista bem grande aí de alimentos. E o que ela não permite são os farináceos, né? O feijão, enfim, pão, macarrão, tudo isso, geralmente, a dieta não permite, né? E, claro, o diabético, ele pode fazer. Acontece que, a Renata estava explicando, acontece que por não estar no manual? É, na verdade, não é o manual, né? Assim, ele não faz parte da estratégia, né? Então, é mais ou menos isso. Mas eu acho que dá pra você... Assim, tudo é negociável, tá? Então, por exemplo... Mas diabético pode fazer. Pode fazer. É que você precisa do endocrinologista que enxergue a low carb como opção. É isso, né? Isso mesmo. Então, por exemplo, a Associação Brasileira do Diabetes, a SBD, ela não coloca a low carb como uma opção, né? Mas, na Associação Americana do Diabetes, sim. Então, pra Associação Brasileira, se o médico for muito formalizado, aí você pode fazer 120. Abaixo de 130, já é low carb, entendi. Tá? Perfeito. Sempre tem ganhos, né? Sempre tem ganhos. Porque, assim, se você pensar que a Anvisa sugere uma dieta de 300 gramas de carb no dia, 120 já é uma vantagem. Isso vai mudar, porque é muito, né? Então, assim, eu não sei, eu não tenho muita esperança que isso mude, porque, assim, na verdade, foi feito todo um esforço de rotulagem, porcentagem do valor diário e tal. Então, eu acredito que, assim, é uma coisa pra mais de 10 anos. Eu acho difícil mudar, né, essa questão. Então, porque 2 mil calorias, que é o que uma pessoa consome por dia, você tem aí 300 gramas de carboidrato. É muito pra qualquer pessoa, né? Independente se ela é diabética, se ela não é. Então, eu acho que a gente precisaria ter, realmente, um olhar individualizado, pra que a gente possa entender que, assim, uma coisa é um atleta comer 300 gramas, né? Um adolescente de 17 anos. Outra coisa é uma pessoa, né? Então, como que você pode fazer uma diretriz populacional se você, muitas vezes, não leva em consideração a faixa etária? Então, o rótulo, ele é populacional. Ele tem lá 2 mil calorias, é 100% do valor diário. 300 gramas de carboidrato, 100% do valor diário. Então, isso, às vezes, até confunde quem faz low carb, né? Sim. Ainda sobre as embalagens, os produtos são muito parecidos. Só que a pessoa fala, ah, eu vi que esse aqui é bacana. Você vai olhar, não era aquele, exatamente, né? Você pegou errado, porque te confundiu. O rótulo te confundiu. É, o rótulo, ele confunde justamente porque o objetivo é a compra, né? Então, por exemplo, os leites de amêndoas, por exemplo, eles são leites que, como indicação principal, são as pessoas que são veganas, né? Então, você tem que ver se ele é sem açúcar, por exemplo. Nesse aqui que eu trouxe, ele não tem açúcar adicionado. Então, ele vai ter até 6 gramas de carboidrato em 200 ml, ok. Mas tem alguns que são de amêndoas, mas que eles têm açúcar porque é pra outro público, né? A ideia é aquela pessoa que ou tem intolerância caseína ou intolerância lactose, ela não tá preocupada em reduzir o açúcar. Então, você precisa ter uma preocupação de olhar. Por isso que, às vezes, esse contato mais pessoal com o profissional de saúde, ele te permite mandar a foto do produto pra eu falar, pode ou não pode? Todo dia eu recebo nessas fotos, olha, eu tô com dúvida desse, pode comer esse produto? Porque quem não tem esse vínculo, acaba tendo que pesquisar sozinho, né? Ó, eu vi o pão de hambúrguer ali, então pra encerrar, vou fazer duas perguntinhas aqui. Pizza. Pode tirar o recheio da pizza, deixa a massa, não come a massa, mas come o recheio da pizza, porque isso é algo social que acaba integrando quem faz a dieta e não tendo, né? Você comprou aí um hambúrguer, não é no pão adequado, né? Porque ele existe, ele tá aqui, né? Sim. O pão adequado, low carb, pro seu hambúrguer. Dá pra você tirar o pão e comer o que tá dentro? Lógico que tá. E dentro daquela pergunta que você fez, já é uma transição positiva, né? Porque já é uma maneira de você... Tudo bem, de repente você não tá fazendo 100% low carb, mas quando você tira o recheio e olha aquelas massas no prato, você vê o que você deixou de consumir, né? Então, realmente faz diferença sim. Dá pra fazer a mudança aos pontos, né? Dá pra fazer. E observar os rótulos, então quando for ao mercado, ouve um alimento que é chave na low carb, você trouxe um coco ralado ali, esse é sem adição de açúcar. Esse é sem açúcar. Independente da marca, porque tem várias, né? Tem várias marcas. O leite de coco também tá em várias receitas. Também, também. E você sempre fala de um espessante, que é pra trocar... É, a goma xantana. Goma xantana, tá? Pra você saber, então, que tem alguns produtos pra você fazer as receitinhas da sua casa, você... É, você tem que ter um mixinho de produtos, é que, por exemplo, às vezes a pessoa mora numa região que, por exemplo, não tem farinha de amêndoas, mas ela quer fazer um bolo, ela pode fazer com coco ralado sem açúcar. Ele fica legal, é mais barato, né? É um custo mais baixo e realmente dá pra ter um resultado satisfatório, né? Pra quem quiser, então, entrar em contato sobre alguma dúvida, você quer acompanhar o dia a dia, tem várias postagens lá no Instagram da Renata. É Renata Gildice Nutri, tá bom? Renata Gildice Nutri. YouTube, Renata Gildice. Facebook, Renata Gildice Nutricionista e o telefone é 11-941-89-4890. É, pra manter contato, então, com a Renata aí, através das redes sociais e o telefone também. Readorei te receber aqui, obrigada por ter vindo. A gente vai se encontrar muitas outras vezes, com certeza. Feliz ano novo. Obrigada, feliz ano novo. Obrigada pra todo mundo que acompanhou, pra todo mundo que segue a gente nas redes sociais. Agradeço muito. Obrigada a você que acompanha aqui o Consulta ao Doutor. Foram tantas mensagens, eu não dei conta de olhar tudo nas minhas redes sociais. Arroba Denise Lu, que você segue por lá também. Tem um pouquinho do meu dia a dia pra você, um pouquinho de bastidor e no Facebook também. Fiquem com Deus, a gente se vê amanhã. E aí Tchau, tchau.